Música Dos hardcore, com os skinheads, e os bangers, como a gente deveria ter, e não dividido, porque é isso que a sociedade quer, que a gente fique dividido, pra ninguém ganhar porra nenhuma. Música Música Estamos apresentando Música Hoje a gente vai apresentar algumas bandas, que fazem atualmente o circuito independente de uma pessoa, né? Bem, essas bandas não são tão desconhecidas, né? A maioria das bandas se conhecem. As bandas são Desunidos, Danger, Desordemada, Aberração Sonora, Medicine Death, Nefastos, Restos Mortais. Bem, a gente não vai tocar por essa ordem não, né? Mas, a não ser a primeira, que é os Desunidos, uma banda que surgiu por volta de 87, né? Com a proposta de, assim, basicamente de protesto, e um som em cima de um som hardcore, né? E a atual formação dos Desunidos, depois de cinco formações, né? Os Desunidos agora estão na sua quinta formação, praticamente retomou a formação anterior, né? Com o Jobson no vocal, não tem o baixo aqui, mas eu creio que o Jobson tá no baixo, porque eu esqueci de botar aqui. O Maurício na bateria, o Alex na guitarra e o Osto no vocal. Essa é a atual formação dos Desunidos. Que a gente vai sacar o som agora dos Desunidos. O que é que essa banda tá fazendo? O que é que essa banda tá fazendo? Falamos agora do Desunidos, né? Do Jobson, Aurício. E eu esqueci de dizer que o Jobson é a pessoa que começou a articular o encontro de bandas aqui em João Pessoa, né? Com os buracos suburbanos. E se bem que o Jobson não considera todos os buracos, né? Que ele fez. Perdi o papel que tava aqui. Perdi o papel que tava aqui. E se bota aqui. Ver o papel que tava aqui. Perdi o papel que tava aqui. E se descanfelt com vocês? O que é que são vocês? Que ovo! E pega a peste! Ei, rapaz, quem quer saber onde é sério, porra? Ei, os outros, os outros aí, os outros aí, os outros. Por favor, tem que se retirar. O que é que faz? Bajo, liga esse laço aí, galera junto. Bajo, liga esse laço aí, galera junto. Bajo, liga esse laço aí, galera junto. Só que a formação atual do Desordem Armada conta com o Daniel na bateria, o Vinícius no baixo, o Marcelo, não, 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 cadê? Não, Josimar continua nos vocais, né? E o Lanús no baixo. Até que não haja imprevisto, a banda continuará a levar a bandeira da liberdade humana. Com você, Desordem Armada. A banda que a gente vai... Vai apresentar agora pra você que não conhece ainda, né? É uma banda que surgiu no final do ano passado. E a formação constava da Marica no vocal, Sira no baixo, Jael na bateria. Esse grupo é a Aberração Sonora, né? Bem, segundo o próprio grupo, elas se dizem anarquistas, né? E não admitem que ninguém, exista ninguém acima delas. Nem muito menos abaixo. Essa é a questão de alta gestão. Bem, vocês vão ficar conhecendo agora o que é o som da Aberração Sonora. É um sufragio, é superior. Cuida da casa, fazê a mão. Vem se retardar, na cabeça vazia. Só se retardar, na cabeça vazia. Vem se retardar, na cabeça vazia. Vem se retardar, na cabeça vazia. É um sufragio, é superior. Cuida da casa, fazê a mão. Vem se retardar, na cabeça vazia. Só se retardar, na cabeça vazia. Vem se retardar, na cabeça vazia. O Restos Mortais, mais uma banda do nosso especial hoje, Jardim Elétrico, mostrando as bandas que existem no circuito underground de João Pessoa. Restos Mortais foi uma banda que surgiu em agosto de 86, com o Lúcio do Papel na Bateria, Ney no baixo e Kiko no vocal e na guitarra. Essa formação foi alterada depois que o Restos Mortais abriu por Sepultura junto com o Nefasto. E o Restos Mortais começou fazendo um som basicamente hardcore, com influências punk de grupos punk e de bandas hardcore. Mas atualmente eles não estão muito preocupados em ficar só em punk e hardcore. Já absorvem influências do heavy, thrash e tantas outras coisas que eles ouvem no dia a dia e passam isso para o som da banda. Ele praticamente fica meio difícil definir o que seria o som dos Restos Mortais. Talvez um crossover, pode ser. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Dando um toque para o pessoal que quer ficar mais por dentro das bandas, o que está acontecendo no The Ground, que é o João Pessoa, já está rolando por aí o fanzine do Geoge. Para quem não sabe, o último número talvez já esteja até esgotado. O segundo está bem melhor do que o primeiro. Quem estiver interessado pode tratar com o Geoge na rua Renato de Souza Maciel, 191, no Bessa, de uma pessoa, aqui mesmo de uma pessoa. Meu nome é Geoge, eu faço duas bandas de zine desde o início de 1989. Esse daqui entrou, vou fazer o zine também, esse ano. A gente começou a fazer o número 3 agora, no início desse ano. Esse daqui é o número 3. Tem mais páginas, entrevistas, comentários de demo tapes e tudo que rola no The Ground atualmente. Porque, sei lá, a gente começa a fazer o zine, porque a gente fica assim, meio, sem vontade de fazer alguma coisa, pelo pessoal que a gente se corresponde. Ajudar a banda a crescer, todo mundo conhecê-la, divulgar o máximo possível. É porque a gente não se sente bem só em ver que tanto som bom rola por aí, fica tudo lá por baixo e ninguém conhece. Aí um fanzinho é um bom meio de comunicação, assim, para o pessoal que curte o som mesmo ver, ver a arte da banda, o som da banda. Ah, tem muita gente que acha que isso é uma besteira, isso não leva a nada. Mas pelo menos é uma coisa que a gente gosta. E eu acho que leva a alguma coisa mesmo. Porque essa vida não vale nada mesmo. O que vale é as coisas que a gente faz nela, enquanto está vivo. Isso aqui vai ficar por muito tempo, vai ficar gravado na vida da gente. Medicine Def, né? Bem, eu estou aqui com um dos membros fundadores e integrantes do Medicine Def. O que passou por várias dificuldades, a principal foi aparelhagem. Também houveram algumas mudanças. A principal formação da banda foi com o Juro Beba na bateria, foi a formação que até muito tempo foi gravada. Comigo no baixo vocais. E meu irmão, o Willi Helme, também na guitarra vocais, só no vocal de uma música. E a gente, desde aí, disse o pedaço com o Juro Beba. E depois ele saiu por motivos pessoais. E no lugar do Juro Beba está o George. Não George do fanzine, né? Não definimos nosso estilo de maneira alguma. Somos abertos a quaisquer influências. Desde que nos passe alguma coisa. Até psicodélico, coisas depressivas como The Cure. E alguma coisa do Pink Floyd. E até banda de Death Metal, o Grindcore, e passando por diversas coisas. E a gente, desde aí, disse o Pedro Beba. E a gente, desde aí, disse o Pedro Beba. O que é isso? 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 Tá sentindo esse cheiro de queimado? Sim, mas a cena do rock aqui em João Pessoal eu acho muito assim, muito elitizada, porque é o seguinte, aqui só quem toca é quem tem grana, né? porque quem não tem, não consegue nada. Não existe movimento é pelo fato das pessoas ser só aquela coisa, Ah, eu quero ser rebelde e aquele tipo de coisa, sabe? Você não pensa que você tem uma vida, como você tem que levar essa vida. Daí parte o princípio de como é que vai estar o movimento daqui a algum tempo. Acho que não existe movimento, assim, em termos de rock mesmo. Existe um movimento alternativo, assim, que são as bandas de heavy, as bandas de punk, de hardcore de uma pessoa, Campina Grande, Natal. Aqui não tem movimento nenhum. Não tem nada. Não há intercâmbio entre as bandas, entendeu? Há aquela coisa de, minha banda é de punk, não pode tocar com uma banda de reggae. Aí fica assim, aquela coisa meio distante, uma banda da outra. É o contrário do que acontece em São Paulo, em Brasília. Não existe um movimento porque não há união. Enquanto, assim, o que a gente acha do movimento, né? O movimento, pra gente, a gente tá achando, assim, que tá muito solta a coisa, sabe? Acho que deveria ser mais unida. A gente conheceu muitas bandas, né? Faz tempo, bastante tempo, assim, de lá pra cá, muitas já se desmancharam, né? Quando deveriam estar insistindo na coisa, né? E tentando, realmente, fazer um trabalho sério aqui. Aqui no Nordeste não, há muita coisa muito restrita, assim, uma banda presente no trabalho aqui, outra ali, a dificuldade de instrumentos musicais, você não poder comprar uma guitarra boa, comprar um pedal, entendeu? Aquela classe meio precária. Por isso que eu acho que aqui no Nordeste não existe bandas de rock, movimento de rock local, não é verdadeiro lixo. Mas, existem bandas boas, mas existem bandas que, ainda bem que não são divulgadas, porque não valem nada. Eu acho que as bandas, no tempo de 87, 86, o pessoal tem mais um filho, quer dizer, um sentimento de fazer bandas de garagem. Hoje em dia, eu acho, eu tenho, eu vejo uma pasteurização de bandas, assim, o pessoal não tá fazendo mais com aquele sentimento. Mas, o que falta é um pouco de profissionalismo das bandas, os shows aí, é todo mundo querendo tocar na frente, todo mundo, ninguém quer ceder a vez. No último show que teve aí, a galera levou os pratos, maior confusão pra poder montar a bateria de novo. Isso só faz arrasar com o espetáculo, quem tá assistindo vai embora e as bandas que querem mostrar seu som, não conseguem fazer nada. Só servir de palhaço mesmo, pra chegar lá e ficar lá em cima, olhando a plateia. Eu ainda acho o Madison Death, em matéria de heavy metal, acho o resto de mortais, o pessoal ainda que leva das antigas, aquele heavy de garagem que a gente tinha com tanto sentimento naquela... Nós cantamos música em inglês, né? Tocamos duas músicas aqui em inglês. As duas músicas que o Junio Baqueta canta é em inglês, né? No caso, eu já canto em português, o Sérgio também. Mas existe a proposta seguinte, a gente quer atingir outro mercado também. Em primeiro lugar, porque é uma língua universal, né? E isso ia facilitar, isso facilita de um modo geral, o mercado da ida do som que a gente faz no mercado externo. E também, porque pelo menos na minha parte, é uma preocupação muito grande, né? Em passar o que eu quero transmitir das letras pra todo mundo. Eu acho que a gente tá no Brasil, a gente deve falar o que a gente... que a galera entenda. Vamos falar porra de falar inglês. Falar inglês pra quê? Pra ninguém entender. Tem todo mundo analfabeto, tem um bocado de analfabeto, gente fodida, gente falando inglês. Tem muita gente que não entende, né? Não, pô, tô certo. Tem várias bandas brasileiras que já fazem essa... mostram essa crítica no idioma da gente, que é o português, né? Quer dizer, mas o pessoal do Brasil está cansado de saber o que acontece aqui. Pelo menos alguma... o cara que tem cultura, ele já tá cansado de saber o que existe por aqui por dentro. Então, porque também uma banda que realmente quer mostrar o que existe no Brasil, não conta do idioma inglês, que é o idioma pra mostrar lá fora o que existe realmente aqui dentro. Eu acho que esse aspecto também é bem... porque quantas bandas no Brasil, como o Legion Urbano, que não é fora do meu heavy, fazem letras inteligentes, letras que todo mundo sabe que acontecem. Pelo menos alguém que tenha algo de cultura sabe que isso aqui realmente acontecem. Então, por que a gente não coloca esse tipo de ideia em inglês, lá fora o pessoal também sabe o que acontece realmente no Brasil, publicamente e socialmente? Eu acho que esse lance de cantar em inglês é mais por uma questão de... sabe? Eu acho que o inglês tem tudo a ver com heavy, com rock em geral, sabe? Eu acho que fica uma coisa meio desconexa você cantar heavy em português. Exigem bandas que cantam em português e tal, e até bandas bem conhecidas e admiradas, amadas pelo público heavy. Mas, vamos supor, como eu acho que um tango fica melhor cantado em espanhol, eu acredito que heavy fica melhor cantado em inglês. Outro lance também, a nossa proposta aqui, como acho que quase todas as bandas, hardcore, não é musical. A gente é a proposta mais ideológica. Então a gente não se preocupa em fazer um som bonitinho, um som melódico. A nossa preocupação não é essa, sim. É porque no show, geralmente o som é muito alto e às vezes é em ambiente fechado, né? Aí fica muita ressonância, muito barulho. O cara só escuta mais o som mesmo, o instrumental, do que o vocal fica apagado. Quando o som é de boa qualidade, dá pra escutar alguma coisa. Mas a maioria das bandas, somente as bandas que cantam em inglês, você não vai saber nunca o que o cara tá cantando. A não ser que o cara distribua panfletos, porque o cara lê, né? E com a tradução das letras, das bandas que cantam em inglês, né? Porque a maioria do pessoal também sabe porra nenhuma de inglês. Porque existem algumas bandas de riff que não falam assim, né? Aí tá certo, mas aí se fala em satanás. Essas bandas nós repudiamos de todo jeito, não tem pra onde correr. Pode ser o som ligeiro, pode ser do jeito que for, mas falar assim, esse lance de satanás tá por fora. Isso não existe, não tá na realidade que nós encontramos. Nossa realidade não tá com isso, não. A letra de pão aqui tem a ver, algumas letras, sabe? Porque tem muitos que são panfletados demais, negócio bem banal, aquele protesto bem banal mesmo, sabe? Derrubar o sistema, por exemplo. Aquela história de derrubar o sistema e tal, o cara não sabe porque a tomada só tá ali pra ele ligar a guitarra por causa do sistema, né? O cara não se ligou nisso ainda. Se não, não tinha tomada, não tinha choro, não tinha sempre comunitário de mangabeira. Você acha que movimento heavy é você ir comprar uma... Basqueteira, ir lá pro cabeleireiro, dar um jeito no cabelo pra mamãe achar bonito. Ficar com aquele cabelão cheiroso. Se isso é movimento, cara, então... Porra, é melhor entrar no movimento boy. Tem melhor do que esse, não. Acho que o movimento punk, cara, é um movimento também, né? A mais. Porque tem outros movimentos. Existem vários movimentos, né? Agora, o que eu tenho a dizer em particular, assim, é que acho que muita gente não sabe nem o que é um punk. Não sabe o que é um movimento punk. Apenas ele segue a moda, né? Acho que muitos estão dentro daquela estruturazinha, né? Todo mundo bonitinho e tal. Então ele vai ficar bonitinho também pra ficar no meio da galera. Mas na verdade ele não sabe nem porque ele tá ali, bicho. Por que essas bandinhas não vão lá, não vão lá, não vão fazer som aí? Falando das crianças carentes que estão passando fome aí nas ruas aí, ó. Todo mundo jogado na rua aí, pedindo imola aí. Por que eles não fazem um som esse? É, o punk faz, sim, esse som. Agora, bang não, ó. É só falando do demônio, não cultuando os deuses dele lá. Porra, meu, fala no cu dos bangers, velho. O punk, teoria, é uma filosofia de vida até bonita. Mas pena que nunca houve o punk em prática. Sabe, pelo menos o que eu tenha visto, nunca vi. Punk pra mim é um bocado de cara, pelo menos em termos de Paraíba, de classe baixa que se revolta. Então aproveita suas roupas de terceira e se veste de punk e fica agredindo tudo que existe aí. Vou comprar uma basqueteira e sair de bermudinha aí. É, satanás, satanás. Cabelo bem grandão assim, balançar a cabeça. De todo ano e ano, como aqui na Paraíba acontece, a frota de punk é renovada. É como deputado. De quatro em quatro anos, renovou a frota. De ano e ano, eu vejo, oxe, onde é que surgiu esse? E vai renovando de ano e ano. Eu acho que isso é falta de ideologia, não é mesmo? O que eu acho das bandas de heavy? O bandas de cabeludo batendo a cabeça assim, uma porra de um teatro. Olha, para as bandas de heavy aqui, ó. E satanás não existe, cara. Se não existe Deus, não existe diabo. O inferno é a terra. E ela está perto de acabar. Jesus disse, Aquele que crê em mim, permanecer até o fim, passará da morte para a vida. Eu vou cantar o hino para a honra e glória no nosso Senhor Jesus Cristo. Já o verbo era Deus, Quando o mundo criou, Era o rei do judeu, Era o salvador, Ele que se fez carne, E entre nós, O abitou. Esse Deus que criou, Este misto jardim, Ele é o redentor, Do princípio e do fim, Ele é o rei da glória, Ele é o rei da glória, Ele é o rei da glória, Já o verbo era teu, quando o mundo criou, era o rei do junto.